Fala comigo, meu gestor! É um ótimo dia pra você! Nós vamos iniciar agora mais uma daquelas séries especiais de treinamento. É, conhecimento, gestor! Durma todos os dias mais inteligente do que você acordou. Esse é o Código Gestor! Hoje nós vamos falar, essa série especial, nós vamos falar sobre como você pode gerenciar a sua base de dados de clientes. Meu Deus! A base de dados é o maior patrimônio que você tem na sua empresa. Não importa o tamanho, o porte ou o segmento, ter uma base de dados adequada é gerar dinheiro. E nessa série aqui de vídeo que eu separei pra você, nós vamos falar sobre quatro itens. Primeiro, nesse vídeo eu vou apresentar quais são os tipos de cliente. No vídeo da próxima semana, sobre os tipos de ações que você vai fazer com cada tipo de cliente. A nossa terceira aula vai falar sobre ferramentas de gestão. E a quarta aula, sobre como você pode ter uma base cada vez mais engajada. Por isso, gestor, não deixe de seguir o nosso canal, você também tem que assinar o canal. E não esqueça de ativar as notificações para que você receba no seu celular toda vez que subir uma das nossas aulas especiais. Vamos falar sobre os tipos de clientes. Aula número 1. Tipos de cliente. Basicamente, uma companhia possui cinco tipos de clientes. O primeiro tipo de cliente é o que nós chamamos de clientes ativo ou clientes da sua carteira. São aqueles clientes que compram com frequência. Em alguns casos, o cliente ativo é aquele que realiza uma compra em três meses, em seis meses, ou até mesmo ele é considerado um cliente ativo quando ele compra uma vez por ano. Mas em outros segmentos, o cliente ativo é aquele que compra até diariamente. Por exemplo, no caso do supermercado. No caso do supermercado, de uma padaria, cliente ativo é aquele que todo dia vai lá comprar alguma coisa. Então você tem que definir qual que é o seu cliente ativo e verificar quantos que você tem na sua base de dados de clientes ativos. Em média, a maioria das empresas que eu trabalho, que eu escuto, as lojas, entre outros, se considera como cliente ativo aquele que fez uma compra dentro de três meses. Então fica aí a dica para você examinar e verificar quantos ativos você tem. É claro que se você tem clientes ativos, você tem um segundo tipo de cliente, que são os clientes inativos. Os clientes inativos foram aqueles que de alguma forma deixaram de comprar de você, ou quando ultrapassou esse período que você determinou como cliente ativo. Vamos supor que você determinou que um cliente ativo são aqueles que fizeram alguma compra nos últimos três meses. Então, quando o cliente fica 91 dias, ultrapassa essa faixa de 91 dias sem comprar, ele vira um cliente nativo. Agora, muitos confundem o cliente nativo com dois tipos de clientes. O próximo é o cliente temporário. O cliente temporário é aquele que comprou com você ou compra com você quando acontece uma determinada situação. O cliente temporário é aquele que vai comprar algo de você e só vai voltar a comprar quando surgir aquela mesma situação. Um exemplo bem clássico disso são, às vezes, no material de construção, você tem um fornecedor, um cliente seu, que está comprando para uma determinada obra que está próxima ali da sua loja. Ele compra o material contigo, mas depois que terminou a obra, ele só vai voltar a comprar com você ali se, por acaso, ele conquistar uma nova obra ali na sua região. Então, ele é um cliente temporário. Ele não é um cliente nativo. Porque o inativo é aquele que comprova de você, deixou de comprar, mas continua comprando do concorrente, porque ele precisa daquele item. Há um outro tipo de cliente, também dessa categoria de inativo, que todo mundo faz uma mistura e está errado, é o cliente ocasional. Os clientes ocasionais são aqueles tipos de clientes que só compram em determinado período do ano ou em ocasiões bem específicas. É o caso daqueles clientes que, às vezes, ele compra com você, mas faz uma compra uma vez por ano. Exemplo, eu trabalhei uma vez numa loja de tinta, que havia um cliente ocasional que ele fazia uma boa compra uma vez por ano de um determinado tipo de tinta, que era o momento que ele parava a fábrica para fazer essa pintura especial. Então, eu já sabia que ele só comprava uma vez por ano. Tudo bem que o pedido era muito robusto, mas era a vez uma vez por ano. Então, não adianta eu ficar abordando ele, achando que ele é inativo. Não, é um cliente ocasional. Ele compra numa determinada ocasião. Em alguns segmentos, nós trocamos essa nomenclatura ocasional para um cliente sazonal, que também é o mesmo público. E nós temos o quinto tipo de cliente, que é o cliente de prospecção. É, são esses clientes que você está trabalhando para gerar um futuro cliente, para transformá-lo num cliente ativo. Note só o que você tem que fazer, gestor. Você tem que higienizar a sua base de dados, porque a base de dados é o maior patrimônio que você tem na sua empresa. E por isso, você tem que atualizar com constância. Segundo estudos, mostra que 30% da sua base de dados está desatualizada. E que por ano, você tem uma queda de 12% na sua carteira ativa. Ou seja, se você tem 100 clientes, é bem provável que 12 vão deixar de comprar com você este ano. Por isso que você tem que higienizar a base de dados, criar ação para aumentar essa sua base de dados. E aí, uma sugestão que eu tenho aplicado nas minhas consultorias, é ter um departamento de pré-vendas, que é conhecido hoje como um SDR ou um departamento de Hunter, que são esses profissionais que vão trabalhar para capturar novos clientes. E aí, curtiu a aula? Aqui é o professor Isaac Martins. É um prazer estar com você. Se você quiser um treinamento, para que você possa enfoguetar o seu time, ou até um treinamento para você poder montar o seu departamento de Hunter, o seu departamento de Closer, ou até mesmo higienizar a sua base de dados, você quer treinar a sua equipe para fazer isso? Não deixe de me chamar. Eu já atuo nessa área comercial, olha, há muito tempo, e tenho certeza que eu posso contribuir muito para transformar as suas metas em resultados. Me siga nas redes sociais, e até o próximo vídeo!